Falar pra você aí que tem um sonho e tá de madrugada assistindo o meu vídeo Ou você que tá aí de tarde assistindo o meu vídeo Ou você que está aí de noite assistindo o meu vídeo Fiz com que os meus amigos fizessem um vídeo pra mim Eu sou um discurso Então, eles fizeram um vídeo pra mim Era pra eu ser um vídeo de três dias Pra fazer um vídeo bem grande Pra vocês acharem bem sem graça E não pedirem pra mim fazer mais vídeos Então Eu fiz Vocês vão ver Vocês vão comentar aqui embaixo Vocês vão clicar em gostei E se vocês não gostaram Pode clicar em gostei também Não tem problema E vocês também podem se inscrever aqui em cima Eu acho que é aqui Pra vocês querem saber das novidades do vlog Quando eu vou postar outro vídeo Eu vou tentar postar outro vídeo breve Então, é... Agora eu vou botar um vídeo pra vocês pra rodar Prepare-se As coisas da minha escola são pensas É... Uma correção Eu não vivo numa escola Eu vivo num hospício Então, mandaram pra lá Fizeram a minha expressão errada E eu fui pro hospício Cuidado Você pode não... Pode querer se matar depois disso Mas clica em gostei antes de se matar Tá? Obrigada Cracrete Tá gravando merda Tá Tá mesmo Aqui no meu colégio Que baila E o povo tá me xingando Eu não ligo Moroni é feliz Êêêê Então, eu vou morrer agora Porque a professora vai fazer a gente morrer A gente saiu da sala Por causa que a gente vai estudar um peixe E o peixe tá morrendo Estamos indo em direção à quadra E a gente vai morrer por lá Porque na nossa sala vai ficar fedendo Mas na nossa quadra tem como Eles vão cagar meteoro em cima da gente E a gente vai morrer A memória tá curta e acabou a aula Ninguém morreu Eu tô vindo Ele matou um peixe Ele é feliz e ele pediu pra eu gravar ele Esse é o Gabriel D'Arelli Tem sérios problemas mentais Ele tem sérios problemas mentais Esse é o Pedro Otávio Também tem sérios problemas mentais Então estamos aqui O carcereiro O carcereiro Acabou de abrir as portas As celas das prisões Estamos aqui dentro Vou mostrar pra vocês como é uma muvuca verdadeira Tem um menino aqui chamado Viva Nascimento, filma ele Você vai ver no meu vlog Ah, e a Bento já metada Ela puxa meu cabelo Ele que eu filmo Ela quer filmar Ela quer filmar porque era uma jossa Então Acabou de chegar um retardado Chamado Matheus Vila Ah O retardado Ele chega só na hora do recreio Terceira aula Eu tô aqui na minha sala Segurando a minha câmera Porque não tem mais ninguém Pra segurar pra mim E agora Hoje não vai ter muvuca Desculpe Talvez a sua cirurgia tenha Por que hoje não vai ter muvuca? É Porque a diretora tava na porta E quando ela tava na porta Não dá pra ter muvuca Porque ela abriga Não sei Agora eu vou mostrar pra vocês aí Que estão me assistindo Com a sua cara de pau Ele desocupado do caralho Eu filmo Se você é meu familiar Não Não fica espantado Porque eu estou chegando É o fantástico Ele é elizio Então Eu não sei como a gente A sala é decente Pro mundo inteiro Essa é a minha sala Ela é muito decente Eu não estudo no colégio E a Beatriz é uma vaca Retardado Retardado Eu não estudo em uma sala Isso aqui é um hospício E a gente é a sala mais decente daqui Então A parática de nós Eu estou sendo feliz Eu não sei se vocês sabem Mas isso que é o segundo dia de gravação Então Todo mundo tá gostando Que eu vim gravar aqui na escola Eu já tô com o amor E eu tô com 5 arranhões Esse é o Jair Ele é foda também Retardado Eu já tô com 5 arranhões De tanto como se xingar Então Eu queria fazer um agradecimento A 3 pessoas A Bia O Vitor Nascimento E o Jair Eles ajudaram a gravar Esses 2 dias e meio Na escola Não é que eu não Queira postar vídeos É que Eu baixo o computador Só que eu acho muito besta Aí Eu não ponho no meu vlog Então Eu deixo quieto Tchau 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 Tchau